Ah, que chato. Muito chato. Chato demais. Ah, já sei. Podemos encher seus tanques com goma. Com um pouquinho de spray fazemos isso rapidinho. E ter coisa bosmenta dos meus canos, esqueça. Sei que é uma tarefa chata, filho, mas tem que ser feito. Os barcos não cuidam de si mesmos. Hum, talvez a gente possa inventar um que cuide. O quê? Aquele animal está invadindo uma propriedade. E como foi que ele chegou até lá? Ai, coitadinho, está preso. Ele parece tão assustado. Vou pular e pegar. Espera, olha. A maré está subindo. É bem provável que a próxima onda alcance ele. Chegaram à terra, vieram do espaço. Uma patrulha são feitos de aço. Esse é o lugar para entrar em ação. E óculos Prime ordenou a missão. Tem a humanidade sempre a seu favor. Procurem a justiça, amor e valor. Uma família, uma nova aliança. Juntos serão os incríveis heróis. Rescue Bots. São vigilantes. Estão a caminho. Vão sempre adiante. Rescue Bots. Vão ao resgate. Rescue Bots. Transformers Rescue Bots. Deixe que eu pegue o cachorro. Chase! Depressa! Hitway! Agarre! Está tudo bem, amiguinho. Eu vou tirar você da eu. Valder, vulcão! Vamos lá! Cuidado, Valder! Valder! Eu estou bem! Está tudo bem, garoto. Está a salvo agora. Olha, parece que alguém fez um novo amigo. E lá vem a pergunta, hein? Três, dois, um... Posso ficar com ele, pai? Temos que ver se ele tem dono primeiro, Cold. Não vai ser tão fácil. Ele perdeu a plaquinha de identificação. Olha, ele não parece familiar. Ah, tá. Conhece todos os cachorros da cidade, é? Lá de cima, o Blades e eu podemos ver tudo. Tipo, na última quinta-feira à noite, quando você e a Hayley foram ao drive-in. Tá legal. Esse cachorro não parece mesmo familiar. O show de cães de Griffin Rock é em poucos dias. Talvez alguém o trouxe para a cidade por causa disso. Boa ideia. Vou verificar isso. Vou cuidar bem dele, pai. Vou dar comida, vou levar para passear. Eu sei que vai, Cold. Faremos o possível para encontrar o dono e levar ele até lá, tá bom? Você é muito fofo, não é? Como nós vamos te chamar, garoto? Os nomes mais populares para cães de meninos são Max e Buddy. Onde você ouviu isso? Na internet. Só pode ser verdade. Ele precisa de um nome mais legal. Algo mais incrível. Tipo... Irado. É isso aí. A partir de agora, você é o irado. Ei, olha. Isso parece ter provocado uma reação em seu apêndice traseiro. Eles abanam o rabo quando estão felizes, Chase. Quer dizer que ele gostou do novo nome dele. Agora que você tem um cachorro, o que faz com ele? Faz carinho. Leva para passear. Ensina truques. Irado. Vem cá, garoto. Deita. Fala, garoto. Incrível. Ah, ele só teve um dia difícil. Não teve? Ah, teve sim. Bom, filho. Chequei a exposição de cães. Ninguém perdeu um animal de estimação, então... Eu fiz uma dúzia desses para colocar pela cidade. Encontrado este cão. Se ele pertence a você, entre em contato com o chefe Charlie Burns no corpo de bombeiros de Griffin Rock. Eu vou te ajudar a espalhar por aí. Não se importa se eu levar o irado, né? Irado, é? Só não vai ficar muito apegado a ele, filho. O dono pode aparecer a qualquer hora. Eu sei de um truque que aposto que ele pode fazer. Senta aí. Bom cachorro. Agora observe isso. Fica. Viu só? Viu como ele é esperto? Nunca vão entender porque os humanos querem animais de estimação. Eles são inúteis. Gostaria de lembrar, Red Wave, que você disse a mesma coisa sobre bebês. Ah. Espera. Quer dizer que o irado deveria usar fralda? Nessa área, este manual do K9 sugere uma coisa chamada Treinamento com o Jornal. Então vamos ensiná-lo a ler. Encontrado este cão. Encontrado este cão. Hora do show! Se ele pertence a você, entre em contato. Bom garoto. Oh, ei, Cody. Olha o que eles aprenderam para o show de cães. Aristóteles, Edison, hora do show! Bons rapazes, essa é a sua palavra de gatilho. Sempre que eu digo isso, eles fazem um truque. Posso tentar? Hora do show! Acho que o irado nunca vai aprender alguma coisa assim. Quem é irado? Além de mim, é claro. É o cachorrinho que a gente encontrou. Ele não é muito bom em truques. Bom, mesmo assim, você pode ir no show com ele. Vai ser um arraso. E vai poder ver a gente ganhar a fita azul. Fora do show! Eu sou o seu anfitrião, Huxley Prescott. Obrigado e bem-vindo ao 39º ano do show de cães de Griffin Rock. E como fazemos todos os anos, vamos dar um... Hum, parece que já começou. Melhor ir pra lá, filho. Eu acho que sentar e ficar não é o suficiente pra gente ganhar. Mas a gente vai se divertir. E eu tô orgulhoso por tentar. E aí, já acabou? A gente ganhou? O que vocês estão fazendo aqui? Queríamos estar aqui pra torcer pelo irado. Nós e os bots. A nossa presença também garante a segurança do evento. Tudo bem. Apenas fique no bom comportamento do robô. Blades. E foi? Por que eu? Eu nunca... Afirmativo. Obrigado por terem vindo. E agora, vamos conhecer nossos concorrentes. A esposa do prefeito, a senhora Lansky, com o Pupsi. Francine Green, com seus cães Aristóteles e Edson. Priscila Pitch, com seu cão-robô, Wi-Fi, though. Que fofo. E a senhora Niederlander e seu... gato? Sr. Felpudo? Um gato em uma exposição de cães parece uma flagrante violação das regras. Diga isso a ela. Entendido. E o Sr. Felpudo parece muito fofo hoje. E parece que temos uma inscrição tardia com o Barnes. E seu cão irado. Tudo bem, cãezinhos? Vamos ver o que vocês têm pra mostrar. Hora do show! Wi-Fi, though, tem várias configurações. Filhotinho. Atenção. E cão de guarda. Deita! Senta. Muito bom. Eu que ensinei isso. E agora, a senhora Niederlander e seu gato, o Sr. Felpudo, vão realizar... o seu famoso truque do salto através do fogo. Eu não tenho certeza de qual deles vai realmente fazer o salto, mas... Fogo! Não entrem em pânico, pessoal. Robôs, abram as partes laterais. Ai, amor! Ai, amor! Ai, amor! Ai, amor! Ai, amor! Ai, amor! Vamos, Sr. Niederlander! Acho que não tem mais ninguém lá, pai. Mas, onde está a Frank? Opsie! Ela está lá dentro! Alguém salva a minha Popsie! Irado, não! Irado! Popsie, salve os cães! Opsie, minha danadinha! Bom garoto! Seu cachorro merece uma medalha. Eu tenho certeza que o meu marido vai dar uma. O fogo foi extinto. Nada mal. Para um vira-lata. Quanto você quer por ele? Desculpa, Priscila. Ele não está à venda. Por que você não pode fazer essas coisas? Eu acho que não dá para reprogramar um cachorro velho com novos truques. Deu para entender, Cody? Temos que proteger essa área, pessoal. Todo mundo vai para casa. Tá, pode deixar. Vamos lá, vamos lá. Essa eu não entendi. O irado não sabe fazer truques, mas do nada ele faz um resgate incrível. Olha que... E aí ele faz isso. Isso é incrível. O cachorro esquecido. Não, foi uma palavra gatilho. A Frank usa a hora do show para os seus cães. Para o irado, a gente pode usar... Resgate! Bom garoto. Ele é incrível. Então o irado foi treinado como um cão de resgate? É isso aí. Ele pode entrar na equipe. Enquanto a recuperação da matéria orgânica é impressionante, Será que o irado faria isso com tanta competência em cão? Você tá brincando? Não viu como ele salvou aquele pequeno cão ratinho? Esse cara sabia exatamente o que estava fazendo. Não é, garoto? Agora eu entendo por que os humanos querem você por perto. Pare. Irado! Resgate! Resgate! Bom garoto! Vai! Bom trabalho hoje Merece isso Boa ideia Sem trabalho, sem comida Ouviu, Kate? Ei, olha, eu fiquei aqui o dia inteiro Eu cuidei daquela coisa e depois da outra Bom, o irado foi muito útil pra equipe, muito bom Nem sei como a gente conseguiu chegar tão longe sem ele Talvez ele possa ser um membro pra sempre Não vejo por que não, filho Não há nenhum sinal de seu dono E você já provou que pode cuidar dele Ouviu isso, irado? Emergência respondendo O freio de um caminhão estacionado quebrou E tá indo pro centro, sem o motorista Vamos lá, equipe Rescue bots You're a rescue cão Rumo ao resgate Crianças, fechem as ruas atrás de nós Todo mundo sai Hit wing Saiu das calçadas, pessoal Acionado e identizado Aponte pro eixo dianteiro Ajustando para aceleração, velocidade do vento, ângulo de descida Fogo em 5, 4, 3, 2 Agora Vai funcionar Irado, resgate Mas o que? O que tá fazendo? Bom garoto Senhor Hunter, o senhor está bem? Cody, eu acho que você devia ler isso aqui É um jornal com notícias do continente Olha, é uma foto do irado É, então Só que parece que o verdadeiro nome dele é Buster Perdido no mar ao fazer o resgate aquático a caminho para o continente O Buster é de propriedade do Capitão Duncan e do Corpo de Bombeiros de Coast City Isso explica como ele foi levado até aquele bueiro Então ele é um cão dos bombeiros Eu devia saber Viva! Encontramos o dono do irado! Quer dizer Ou não! Encontramos o dono do irado! Eu acho melhor contar para o meu pai Coitado do Cody Ele ficou muito próximo do irado Todos ficamos Ei! Onde tá o irado, afinal? Irado! Irado! Onde tá você, garoto? O que aconteceu? Cody, o irado sumiu Cachorro! Cão! Irado! Cão! Vem aqui, cãozinho! Vem, irado! Cadê você? Irado! Ai, eu tinha certeza que ele ia voltar pra casa Mas por que ele fugiu? Não gostava da gente? Ele não faria isso E não fez Alguém deve ter levado ele A Priscila! Ela tá acostumada a ter o que quer Deve ter pensado que se ela não comprasse o irado Ela ia ter ele mesmo assim Não quero acusar ninguém sem provas, filho A gente pode pelo menos perguntar se ela viu Tá certo E se não estiver com ela, nós continuamos procurando E eu acho que eu sei onde podemos encontrá-la Alô, alô Tudo bem, então Recebemos a notícia de que a senhora Madeline Pinch está atrasada no continente Então, a sua filha Priscila irá representá-la E vamos dedicar a ela a conclusão da fase 1 da Praça Pinch A mais recente adição aos empreendimentos comerciais da nossa cidade E para participar da inovadora fase 2 Vamos ter que falar com ela depois, Colt Ali, olha! É o irado! Esse é meu cão! Como pode ser seu cão se ele tá na minha limusine? Está havendo algum problema, chefe? Espero que seja só um mal-entendido, prefeito Porque sequestro de cães é uma coisa muito séria Contravenção sob código civil 147.02 Eu achei esse cachorro correndo solto Se você não consegue controlar ele, não é minha culpa Eu vou soltar ele, pai Priscila, acho melhor você desligar o seu cão robô Tudo bem Mas ele só tá protegendo a propriedade da família Não tá mudando, tá quebrado Tudo bem, então Rascobots, proteger a propriedade da minha família Por aqui, pessoal Irado, tô feliz em te ver também Ei! Vai embora! Fica longe de mim! Volta! Ajuda aí! Acionar e energizar! São tratores como você que acabam queimando o nosso filme! Irado! Rescute a Priscila! Irado! Bom garoto! Ainda bem! Eu sabia que ele estava bem! Olá! Alguém pode me ajudar a descer? Chase! Ajude a Srta. Pint a descer em segurança! Obrigada! Que tipo de cão você é? Eu vou fazer minha mãe comprar a fábrica que te fez e te tirar de fabricação! Adeus, irado! Quer dizer, Buster... Você é o melhor cão que alguém poderia ter! Sentiremos sua falta! Orgulho de servir com você, Buster! Buster, todos os seus ossinhos sejam satisfatórios! Buster, senta! Bom garoto! Bom garoto! Vai lá! Se eu tivesse uma cauda, não ficaria abanando! Um dia vai achar seu próprio cão, Cody! E vamos ajudar a treiná-lo! Desde que não tenha nenhuma fralda envolvida... Cymia foi qualquer assim. ver se, Buster, sent TOP HIT RAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA вокруг. E agora na G mãos a versea? Se revela essa cancação Jean. que estão preparados para qualquer eventualidade de resgate. Fizemos muitos resgates estranhos juntos. Precisaria de muito para abalar a gente. É o alerta do Optimus Prime. Optimus, senhor? Equipe Sigma-17 aguardando ordens. Esta missão é só para você, Heatwave. Você provou estar pronto para uma nova responsabilidade. É hora de se transformar no líder que você está destinado a ser. Obrigado, senhor. Mas minha equipe... Vai ficar em Griffin Rock enquanto você me encontra numa instalação secreta no continente. Venha imediatamente. Vou enviar as coordenadas. Mas, senhor, eu... Considere nossa equipe abalada. Aí, está aqui, pai. Faz tempo que não limpamos o retrato do vovô Zachary. O Frames disse que pode restaurar essa mudura velha. Eu ainda não entendo por que o Dr. Marrocos nos deu esse quadro. Parece tão... legal. Pois é. Principalmente depois que tentou roubar o que sobrou do navio do vovô. Bom, eu estou feliz por termos isso. Qualquer que seja o motivo do Marrocos. Finalmente. Chegaram à terra, vieram do espaço. Uma patrulha são feitos de aço. Esse é o lugar para entrar em ação. E Optimus Prime ordenou a missão. Tenha a humanidade sempre a seu favor. Procurem a justiça, honra e valor. Uma família, uma nova aliança. Juntos serão os incríveis heróis. Rescue Bots. São vigilantes. Estão a caminho. Vão sempre adiante. Rescue Bots. Vão ao resgate. Rescue Bots. Transformers Rescue Bots. Chef Burns, gostaria de um período de licença. Optimus Prime me convocou para o continente. Robôs com personalidades? Mas isto com certeza é fascinante. Permissão possedida, Red Wave. O que é que foi? Eu vou... Não sei, senhor. Nem sei quanto tempo ficarei fora. Quando é que você tem que ir, Red Wave? Na verdade, eu já estou atrasado. Mas ainda dá tempo de deixar você na escola. Vamos todos. De qualquer maneira, preciso deixar isso no centro. Emoções? Um senso de dever? Conheço seres humanos com menos. Se essa programação de inteligência artificial é tão avançada quanto parece, isso pede uma mãozinha na pesquisa. Lembre-se, se precisarem de mim, chamem no meu comunicador. Chase, você fica no comando enquanto eu estiver fora. Boulder, fique de olho no code por mim. E Blades, não fique até tarde assistindo filmes de terror. Não vou estar aqui para te ajudar a caçar hamster zumbis. Isso foi só uma vez. Ah, eu acho que estou esquecendo alguma coisa. Heat Wave, você tem nos preparado para qualquer eventualidade, exceto uma carroça desgovernada. Vamos ficar bem. Certo. Eu sei. Qualquer coisa, usem o comunicador. Pode falar, Doc. Eu receio não ter boas notícias. Parece que temos uma estranha tempestade se movendo em direção à ilha em um ritmo alarmante. Imagens do meu balão meteorológico mostram que parece ser um tornado. Temos que avisar a ilha. Griffin Rock não está equipada para lidar com esse clima. Eu tenho uma nova invenção que pode ser capaz de desmanchar esse tornado. Se você puder liberar a Terny e o Blades. Equipe, temos uma emergência real. Rescue Bots, rumo ao resgate. Optimus vai entender se eu atrasar um pouco. Senhor, parece que o tornado está se aproximando. Entrem no porão, agora! Espera, Kate. Olha! Vai para dentro, Cody. Vamos cuidar deles. Ei, vocês querem uma carolinha num caminhão de bombeiros? Podem vir, vem! Vamos cuidar deles. Vamos cuidar deles. Vamos cuidar deles. Vamos cuidar deles. Hitwave, volta. Essa tempestade é muito forte. Vamos cuidar deles. Vamos cuidar deles. Acionar e energizar. Sei que não sou nenhum especialista em clima, mas não deveríamos estar voando para longe do tornado. Na verdade, temos que chegar mais perto ainda. Temos que ir acima dele para deixar cair isto. O anti-tornado. Que é uma invenção minha. Dentro do tornado, esta cápsula vai explodir e mudar a carga das partículas da tempestade. Parando. Ou... Deveria. Não vejo a hora de testá-la. Testá-la? Ah, não se preocupe. É... Foi bom que o senhor nos ajudou, Doc. Esse tornado teria causado sérios danos. Parece até que ele apareceu, de repente, sem qualquer aviso. Essa é a parte estranha. Eu quero analisar os dados meteorológicos. Vamos levá-lo ao laboratório. Não é preciso, Heatwave. Você tem um lugar mais importante para ir. Lembrem-se. Se precisarem de mim... Ligue no meu comunicador. É isso. Hora de ir. Ah, não. Eu tenho que ir junto. Kate, o Optimus não convidou você. Olha, alguém tem que dirigir. Além disso, eu acho que o OP vai gostar de vir ao trabalho entre a gente. Ah, tá bom. Só não me envergonhe, tá legal? Oi, filho. Saiu da escola mais cedo? Sai. Nosso professor estava meio nervoso depois do tornado. Então isso deixaria ele de queixo caído. Aquela tempestade começou em um céu azul e limpo. Foi como mágica. Não. Como ciência. Aquele feixe azul não te lembra alguma coisa? A máquina de tempo! Parece que a minha ainda está na prateleira dos esquecidos. Sua? Quer dizer que tem outras? Um protótipo pode ter sido criado antes. Vamos ver. Aqui. Meus registros mostram que uma primeira versão da máquina de tempo deveria ter sido entregue aqui em... 1966. Mas ela nunca chegou. 1966? Esse foi o ano que o navio do vovô se perdeu. A última pessoa a ter acesso à tecnologia a bordo foi o... Doutor Marrocos. Bem, isso é decepcionante. Aparentemente um tornado não foi o suficiente para causar uma evacuação na ilha toda. Parece que vou ter que usar algo um pouco mais... persuasivo. Espero que ninguém esteja empinando pipa. do TEMPO A TEMPO A TEMPO A TEMPO Está em terra firme. Basta ligar quando precisar de uma carona de volta. E aí, OP? O que está rolando aqui? Senhor, quero informar que meu amigo insistiu em acompanhar para... Tudo bem, sem problemas. Eu também aprendi como são os humanos. Eu o chamei aqui porque você já comprovou ser digno para o próximo passo como líder de uma nave de Rescue Bots. Uma terceira forma. A preparação para sua redigitalização vai exigir uma enorme energia e concentração. Mas eu estou certo de que está preparado para essa prova. Obrigado, senhor. Eu estou um pouco perdido aqui. O que é exatamente essa prova? Eu tenho duas formas, não é? Robô e caminhão de bombeiros. Mas agora eu posso digitalizar um novo veículo e mudar isso com uma terceira forma. Oh, olha isso. Escolhe um bem rápido e conversível. A Haley adoraria isso. Um jato. Nós voaremos em círculos em torno da Dany. E aí, que tal um trem? Oh, por que parar aí? Que tal um ônibus espacial? Às vezes você não escolhe o veículo. O veículo que te escolhe. E haverá tempo de sobra para isso mais tarde, já que tem que aprender a aproveitar a energia interior. Primeiro, você deve chegar na sua faísca para encontrar sua força interior. Se o Dr. Marrocos tem realmente uma máquina de tempo, eu aposto todas as potências de 10 do número que você quiser que ele vai usá-la novamente. Oh! Parece que ele já usou. Isso não se parece uma configuração da máquina de tempo. Sem dúvida, o Marrocos está turbinando a tecnologia. E eu quero dizer que não é no bom sentido. Chase, você está bem? Sim, senhor. Mas eu não gostaria de tentar tal encontro novamente. Melhor irmos para o abrigo. Atingiu a torre de comunicações. Os comunicadores e o celular estão mudos. Doutor, isso é uma emergência em grande escala. O Boulder e o Graham vão reforçar as cavernas do santuário. Vou mandar a Frank para as cavernas com suprimentos e com o máximo de jogos de tabuleiro que ela puder carregar. Mas, pai, não vamos parar o Dr. Marrocos? Primeiro, temos que ver se todos estarão a salvo. Não consegui falar com o meu pai. Alguma sorte com o Heat Wave? Nenhuma resposta. Mas sabemos o que ele diria. Proteja os seres humanos. Papai nos diria para seguir o protocolo. Isso significa levar todos que pudermos para as cavernas do santuário sob o Monte Creek. É uma pena que o Heat Wave perdeu isso. Pegue os túneis para a caverna. Fala para todos que encontrar. Boulder, vem aqui! Subam a bordo. Isso deve ser suficiente para manter a família Burns ocupada por dias. O que torna o momento propício para uma visita. Olha, é normal ele fazer isso? Sim. É normal uma parte da energia se concentrar no processo. Tá legal. Porque se alguma coisa acontecer... Sua preocupação lhe faz justiça. Eu posso ver por que o Heat Wave preza sua parceria. Ele... Ele disse isso? Disse, mas não com tantas palavras. Me sinto como se o Boulder tivesse me atropelado. Você vai ficar bem, amigão. Amigão? Será que eu perdi alguma coisa? Teve êxito... No processo de concentração de energia para uma nova redigitalização. Estou impressionado. Poucos têm sucesso na primeira tentativa. Obrigado, senhor. Tenha calma. Você estará fraco até se recuperar totalmente. Mas você pode digitalizar o seu modo de veículo novo sempre que achar que é certo. Que bons vizinhos. Deixaram a porta aberta. Nenhum sistema de segurança. Como são confiantes? Olá! O que temos aqui? Puxa, como é gostoso lidar com amadores. Incrível! Esta tecnologia é ainda mais avançada do que os robôs. Mas onde será que a família Burns conseguiu encontrar? Diário da nave, Sigma 17. Relatório Rescue Bots. Estamos partindo de Cybertron em uma patrulha de rotina ao Quadrante Quintessa. Nem tudo é da Terra. Ah, Danny! Onde está o Gra? Logo atrás de nós com os rubios. Ainda bem. Estão todos em segurança. Bom trabalho, equipe. Como sabia que eu ia implementar o plano do santuário? A comunicação era impossível. Então, apenas seguimos os procedimentos. Estamos lidando com uma máquina de tempo. De acordo com cálculos do Doc, essas coordenadas são no oceano. Vamos pegar o Darby Ava. Cuidado quando estiverem a bordo. Isso não é uma aula de natação. Vocês não ouviram a previsão? 100% de chance de fogo. Rápido, façam uma brigada com os baudes. Pensou rápido, Graham? Algo me diz que vamos ter que pensar muito mais rápido. Ai, caramba. Escolhemos o dia errado para liberar nossos bombeiros. Heatwave, aquilo não parece fumaça? Neste caso, é melhor chamar o chefe. O papai não atende. Heatwave, para a Sigma 17. Responda a Rescue Bots. Vou tentar o rádio do barco. Capitão Shaw, algum problema? Sim. Não consigo falar com o encarregado do porto. E as docas estão em chamas. Temos que voltar para a ilha, agora. Essa lata velha não anda mais rápido? Não nessa parte do mar. Há um cemitério de navios abaixo de nós. Se colocarmos mais velocidade, podemos nos juntar a eles. Ah, que líder eu sou. Preso aqui quando minha equipe mais precisa de mim. Talvez a gente consiga carona num barco mais rápido. E tem um. Uma lancha afundada? Está brincando, não é? Como é que isso vai ajudar a gente lá embaixo? Não parece danificado. E além disso, às vezes o veículo escolhe você, não lembra? Até mais, capitão. Vamos pegar outra carona. Tem alguma coisa muito errada com essa família Burns. Hitchway, você não consegue dirigir em linha reta? É que eu ainda estou pegando o jeito. Tente você se transformar em um barco e ver se é fácil assim. Bem, essa é a buzina. Vamos ver o que esse faz. Não, pai! Bom trabalho. Mulder, Chase, não podemos perder o nosso caminhão de bombeiros. Podem levá-lo para um lugar seguro. Blaze, desce aqui! Kade! Obrigado por salvar a gente. Onde conseguiu esse barco? Esse barco tem um nome. E de nada. Hitchway? Como isso é possível? Claramente, eu perdi alguma coisa aqui. Hitchway te devemos uma. Mas agora tem que desligar a máquina que está causando isso. Ela está a leste da boia 49. Vá, Caminho. Desculpe, ainda estou pegando o jeito. Desculpe, ainda estou pegando o jeito. Desculpe, ainda estou pegando o jeito. Sendo pegando o ferro. N Poder죠. Ah, eu gostei desta nova forma. O que acha, Kate? Eu acho que... Estou ficando enjoado. Então, como é que a redigitalização funciona? Quero dizer, se hipoteticamente um bote não quiser mais voar... Não foi fácil. E tive que ter a permissão do Optimus. E eu ainda estou cansado. Mesmo com a ajuda dele. Desculpe, Blades. O que fez você pensar que eu estava falando de mim? Pai, o que foi? A loja de quadros encontrou uma coisa estranha quando foram restaurar a imagem do vovô. Uma câmera estava escondida dentro. Caramba, o Marrocos estava espionando a gente? Quanto acha que ele viu? Essa não é a nossa única preocupação. O malandro esteve em nosso bunker secreto. Eu ainda não cataloguei tudo o que está faltando. Mas é certo que coisas foram roubadas. Os desastres climáticos foram um plano para nos manter ocupados. Então, se o Dr. Marrocos sabe o nosso segredo, qual será o próximo passo? Eu não vou mais perder meu tempo na modernização de meus robôs. No entanto, agora tenho acesso à tecnologia mais avançada que o mundo já viu. E ela pode ser sua por um custo apropriado. Bem-vindo ao seu novo lar, plantinha. Agora você vai ter espaço para esticar suas raízes e crescer à vontade. Não acha que ela vai se sentir sozinha aqui fora? Podemos voltar e visitá-la a qualquer momento, Boulder. Além disso, depois de hoje, essa planta terá muitos amigos. O dia de plante uma árvore de Griffin Rock promete ser melhor do que nunca. Porque esse ano ele não vai fazer um discurso de três horas? É. Graças aos meus incansáveis esforços e aos impostos que vocês pagaram, eu apresento a mais nova tecnologia da nossa cidade. O Power Planter. Com esta máquina para fazer o trabalho sujo, podemos manter nossas mãos limpas para coisas mais importantes. O que é mais importante do que gastar um tempo com a natureza? Uau! Nós levaríamos horas para conseguir plantar tudo isso. É muito legal. Não é, Boulder? Eu também acho. Mas como é que essas árvores sabem que são amadas se elas nunca são tocadas? Ninguém fala com elas. É preciso de um ser vivo para cuidar de outros seres vivos. Hoje em Eu Me Atrevo, estou aqui com um novo Power Planter. Minhas anotações dizem que ele é programado para evitar qualquer fonte de calor. Vamos descobrir. Como podem ver, é 100% seguro e a reportagem é muito curta. Poderia acabar com isso, Sr. Prefeito? Uma tempestade está a caminho. Ah, relaxa, chefe. As árvores adoram chuva. Bi-de-fe, e seja o que é isso que é melhor. Ai, relaxa. Ai, relaxa. Demante! Ai, facedades以上. Ai, fica peado! As patrulhas são feitas de aço Esse é o lugar pra entrar em ação E Optimus Prime ordenou a missão Tenha a humanidade sempre a seu favor Procurem a justiça, honra e valor Uma família, uma nova aliança Juntos serão os incríveis heróis Rescue Boss São vigilantes Estão a caminho Vão sempre adiante Rescue Boss Vão ao resgate Rescue Boss Transformers Rescue Boss Vai, desliga, desliga, vai Será que isso está precisando de bateria nova? Vá para um lugar seguro Vamos lidar com isso Então tá bom Se você tem certeza que não precisa de mim, chefe Danny, Cade, limpem a área Graham, vê se consegue desligar manualmente o Planter Preciso de reforços Ei, bom de caranguejo Plante isso Plantinha Talvez você não esteja pronta pro ar livre ainda É muito perigoso aqui fora Acho que eu descobri o que causou o comportamento estranho do Power Planter Se o raio tivesse caído em outra parte, ele teria simplesmente desligado a máquina Mas o raio atingiu aqui, comprometendo a unidade central do processamento do Planter E... isso aí é... É o calcanhar de Aquiles do sistema Que eu nem sei o que isso significa Isso é uma coisa ruim Então com a programação embaralhada, talvez o Planter fique no subsolo A probabilidade é muito alta E isso é uma coisa boa Vamos ficar de olho no parque nos próximos dias Com sorte, essa foi a última vez que vimos esse Power Planter Ah, finalmente Um merecido descanso das obrigações do escritório Me intervolve isso Esse cabelo já... já está em torno Mais devagar, prefeito Lansky Seu quintal está sendo invadido por qual tipo de animal? Hum, talvez esse tipo Se isso é um padrão de migração, com certeza é bem estranho Principalmente porque esses animais normalmente não migram Espera um pouco, prefeito Eu tenho outra chamada Texugos comendo a sua barraca de frutas? Tá, vamos ver isso Um momento Marmotas e porcos espinhos? Melhor pegarem os seus robôs Está parecendo que a arca de nué atracou em Griffin Rock Rescue Bots, rumo ao resgate Será que a reação de susto dela significa mais seis semanas de inverno, senhor? Eu acredito que as marmotas têm que ver a própria sombra, Chase Vamos capturá-las Isso está parecendo um jogo de videogame Lhe garanto, senhor Não estou vendo nenhuma diversão nisso aqui Talvez um pouquinho Onde você disse que o porco espinho estava, Cody? Acho que eu já sei Eu vou deixar você cuidar dele, amigão Eu cuido dele Oh, ele gostou de mim Claro, todo mundo gosta E aí, o que estamos procurando? Texugos? A gente não precisa de texugos fedorentos Então vocês estão querendo jogar sujo Eu estou preso Hitwave Espera, eu já vou te tirar É melhor prender sua respiração Por quê? Valeu, parceiro Pelo menos agora está limpo Eu ainda não entendi Ficar sentado na água fervente Não é como querer fazer uma sopa de si mesmo? Se chama hidromassagem, Blades E se não entendi isso Por favor, nem me peça para explicar as saunas Tá legal, Cody O quintal do prefeito está limpo de bichos Qual é o próximo? Vamos ver Uou, aguenta aí Preciso de uma ajuda aqui Essa é a coisa mais assustadora que eu já vi E olha que de susto eu entendo Eu não sei quanto tempo posso segurar eles aqui fora Venham rápido Chegamos, Cody Blades, vou ir mais perto O vento das hélices vai jogar os insetos longe Quanto é perto? Todas aquelas perninhas nervosas Assustadoras Vão ficar mais assustadoras se entrarem no quartel Se você falou, tá falado Tudo limpo, Cody Esses insetos provavelmente ficarão mais felizes no chão Mas qual será o motivo dessa invasão? Obrigado, Virginia O tratador mandou os animais de volta para a vida selvagem Espero que dessa vez eles fiquem lá Porcos, espinhos, formigas, marmotas, texugos Eles devem ter alguma coisa em comum É, todos eles arruinaram o meu dia Bom, todas essas espécies vivem em tocas ou em ninhos subterrâneos Subterrâneo? Foi pra lá que o Power Planter foi? Acha que ele assustou os animais pra fora de suas caças? Como? Plantando árvores neles? A programação da máquina está queimada O comportamento dela é totalmente imprevisível Temos que achar esse Planter antes que ele faça algo perigoso Finalmente, posso desfrutar da minha banheira de água quente em paz Tá fria! Meu aquecedor de água! Mas como é que... Hã? Isso é estranho Chefe Burns Preciso de você imediatamente na minha casa É uma emergência Senhor prefeito, eu sei que texugos no seu quintal são incômodo, mas... Não deixe essa ferramenta de jardim crescida me comer Acho que encontramos o Power Planter Vamos lá Pare, por favor Eu sempre fui bonzinho com os cortadores de grama Fique calmo, senhor prefeito Acionar e energizar Conseguimos pegar ele, Blaze Ah, conseguimos pegar ele, Blaze Danny, nós vamos bater Então solta Não se preocupe, prefeito O Planter não vai ter a menor chance Ah, cadê ele? Ai, tá no subterrâneo de novo Alguém pode me ajudar a descer daqui? Cuidado Relaxa, prefeito Já temos muita prática com o senhor Felpudo E eu pensei que banheiras de hidromassagem fossem relaxantes Parece que o aquecedor de água do prefeito sumiu Uma violação do código 651A do próprio quintal de uma autoridade eleita Bem quando eu achava que já tinha visto de tudo Pelas marcas de pinça nesse metal, eu diria que o Power Planter é o nosso ladrão Hum, é estranho que o Planter seja atraído por uma fonte de calor Talvez não tão estranho assim O que quer dizer, Coach? Tem um padrão Até agora só vimos o Power Planter destruir as árvores ao invés de plantá-las Agora está atrás das fontes de calor ao invés de ficar longe delas Ele tá fazendo o oposto do que deveria fazer Hum, então o raio deve ter revertido a programação da máquina Isso é ótimo Já que a gente sabe que o Planter está atrás de fontes de calor, nós podemos montar uma armadilha Mas a ilha é cheia de pontos quentes Nós somos fontes de calor É, pelo que sabemos, o Planter tá embaixo da gente agora Será que o Boulder não é capaz de localizá-lo com seu sonar? Ele não funciona bem com objetos em movimento Mas nós podíamos medir as vibrações do solo com um sismógrafo Isso é um... Olha só, eu sei o que é um sismógrafo Eu acho Cold, puxa o mapa dos lugares mais quentes de Griffin Rock O Planter com certeza vai aparecer num deles Vamos nos separar e vigiar Eu posso sentir o calor daqui a aqui E se eu posso sentir, o Planter também pode E se o Planter também pode, eu... Só fica de olho no sismógrafo, Blades Acho que tenho alguma coisa aqui E tenho mesmo O que é? É enorme Oh não, ele se multiplicou Espera Podem ser aquelas vacas É, são as vacas É, aqui com certeza é onde o Planter vai aparecer Como tem tanta certeza? Ele não tá à procura de calor? Bom, a coisa mais quente na ilha tá bem aqui Eca Fiquem alertas Recebemos uma leitura aqui Chase, pegue o Planter Pare e desista de toda atividade de jardinagem Você está atacando o oficial da lei Sua longa lista de crimes está sendo miticosamente registrada Hum, o cheirinho do molho O churrasco de costela tá no ponto e prontinho pro prato da escola É uma delícia Pai, tem mais uma nova fonte de calor Tá acontecendo um churrasco na porta da escola Liga pra escola e avise O Chase e eu estamos seguindo o Planter agora Tá legal, pai Ah, dá pra alguém atender O Huxley Huxley Brascott Estou ocupado trabalhando duro pra te dar a notícia que você deseja Deixa o seu recado Deve ter algum jeito de avisá-los Kondi, perdemos o Planter Consegue ver alguma coisa nas câmeras? Ah, eu não tô no centro de comando agora, pai Fui mal, pai Mas não tinha outro jeito de alertar a escola Ah 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 Socorro Socorro Oh, oh Ah Pai O Planter me prendeu num túnel O quê? Onde está agora? Não sei dizer Acho que estou indo pra cidade Continue dirigindo, filho Vamos encontrá-lo Ah 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 Você gosta mesmo de colecionar coisas quentes Você gosta mesmo de colecionar coisas quentes? Ah 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 De acordo com a leitura do gráfico, o Kondi está bem aqui embaixo Boulder, você tem que agarrá-lo agora Ainda não Mas o sismógrafo diz que... Paciência É preciso um ser vivo pra cuidar de outra coisa viva Olha, amigo, eu confio nos seus instintos, mas... Agora! Ah Ah Obrigado, Boulder Eu nunca mais vou duvidar de você Oh Kondi, você está bem? Eu estou muito melhor do que o meu carro É só um kart pra consertar Cansei de correr riscos É hora de levar o calor até o Planta O Doc criou essas ferve bobinas pra superaquecer a água E quando ativá-las, seremos a isca perfeita do Planter Por que preciso da ferve bobina? Sou apenas o apoio aéreo Quanto mais calor tivermos em um ponto, mais rápido chamamos a atenção do Planter E você diz isso como se fosse uma coisa boa Pois é, senhor prefeito Sua banheira quente vai ter que ficar fria agora Confie em mim, vai valer a pena As fontes de calor da cidade foram desligadas Vamos ativar as ferve bobinas Oh Estou todo quente e confuso por dentro Bem, é mais quente do que confuso Deve ser isso que o chefe sente quando ele reclama de... É bom o Planter aparecer logo Até eu tô ficando quente Pai, eu tô recebendo uma leitura É isso, turma, estamos prontos Burns, deem cobertura Bots, fiquem atentos Ou isso é um castor gigante ou... Rescue Bots, iniciar fase 1 Hora de arrancar esse Planter Formação em V, modo veículo Rescue Bots, rumo ao resgate Pronto pra fase 2, pessoal Chase e Boulder, fiquem pra trás Vou desligar as bobinas agora Acabe com ele, Hitch-Web Traga esse canalha à justiça Vai ser um prazer É preciso de um ser vivo pra cuidar de uma tecnologia com defeito também Pronto, agora tá seguro No final, até que o Power Planter serviu pra alguma coisa E não esquece, Plantinha Isso não é um adeus É só um até logo É, é Acho que tá pronto Obrigado, pai Aposto que agora meu carro tá mais rápido do que nunca Posso ajudar em alguma coisa, senhor prefeito? É, eu queria saber se... Se eu já posso usar a minha banheira de água quente Prefiro que a minha equipe de especialistas vá verificá-la antes Só pra ter certeza de que tudo está seguro É claro, é claro Dá licença, quem é? A gente tem que ter uma dessas no quartel Morco! Na próxima vez eu vou pra um spa no interior Não, 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 não Vai pra trás Ah, devolve isso aqui